Quando nós fizemos a primeira eleição, depois da abertura para ser eleger governador e da abertura do bipartidarismo para o partidarismo amplo, o que aconteceu? As pessoas não se lembram bem disso, mas eu vou frisar. Tinha um partido que era o herdeiro da Arena, que era o PDS, um partido que era herdeiro do MDB, que era o PMDB, e mais três partidos. O PDT, o PTB e o PT. Nós disputamos aquela eleição que teve candidatos a governador pelo Brasil todo com cinco partidos. Cinco! Os governadores foram eleitos ou pelo PDS, a maioria do Nordeste, praticamente em todos os estados, e pelo PMDB. Foi quando aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, o Wilson Barbosa Martins se elegeu governador pelo PMDB. O PDT elegeu um governador, Leondel Brizola, no Rio. Os outros dois partidos não elegeram governador nenhum. O número é assustador para aquela eleição. O PT apareceu como um partido forte de oposição, até com algum rancor, mas elegeu cinco deputados federais. E o PTB e o PDT somados elegeram mais 32. Então, os três partidos, fora os dois que comentavam o jogo político, não elegeram 40 deputados. Na eleição, o PDS fez 49% dos votos, o PMDB deve ter feito alguma coisa em torno de 40. Eram os dois partidos. Quando foi na eleição seguinte, em 86, você tinha uma regra já, estava estabelecida na nova Constituição, quer dizer, um partido podia ser constituído, inclusive por parlamentares, deputados, senadores, porque a lei permitia a formação de um político, de um partido, como um instrumento de mudança de quem estava na Câmara ou no Senado, ou numa prefeitura, ou um vereador, o que for. O que é que aconteceu nesse período? Uma coisa só, que foi a dissidência chamada Frente Liberal, que acabou virando um partido político que não tinha alternativa, que foi o PFL, que virou um partido muito forte. Quando o PFL foi fundado, o PFL entrou na eleição com 128 deputados, na eleição de 86. Ele veio porque levou metade, ou um pouco mais da metade, dos deputados que eram do PDS. Nós fizemos uma grande bobagem no primeiro ano do governo do Sarney, porque nós revogamos o dispositivo constitucional que estabelecia a fidelidade partidária. Foi uma coisa trágica, participei disso. O Congresso atual, a Câmara e o Senado, tem apanhado muito, com muita razão, porque ele tem algumas posições muito tortuosas. Mas este Congresso aprovou uma emenda constitucional que vai permitir que o país reconstrua, de fato, a vida partidária e eleitoral de uma forma plena. Porque, a partir de 2026, não teremos no país, a minha voz não é autoritária, é a voz da experiência, depois da eleição de 2026, só serão sobreviventes no máximo cinco partidos. Eu acho que é provável que seja apenas quatro. Vai voltar como é. Retorna aquilo que fica... A única diferença em relação a 83, onde tinha PMDB, o PDS, PT fraco, PTB muito fraco e o PDT mais ou menos, não, serão quatro partidos densos, capazes de enfrentar uma eleição sem coligação, com cláusula de barreira e se manter vivo, alternando no poder. E não é diferente dos que estão aí. Quem é que vai sobreviver, com certeza? PMDB, PSDB e aí os outros quatro. Um pode ser o DEM, que é um partido hoje que tem muito protagonismo, e outro é o PT, o que vier dele. Vai ter um partido como o PT, porque isso é do mundo, um partido à esquerda, que abraça uma corrente de pensamento, que está presente em todos os países, aqui no Brasil, está presente em todos os ambientes, nas universidades, o PT. As pessoas às vezes se esquecem agora, mas o PT, quando ele ganhou corpo, o PT era o partido das pessoas preparadas. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, 70% dos professores da Universidade de São Paulo eram do PT. Tchau, 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 tchau Tchau.